Como desativar o modo silencioso no iPhone 8 de uma forma mais rápida. Este modelo você pode ativar ou desativar o modo silencioso aqui, utilizando esta tecla. Pode ver que agora está ativado, agora eu desativei o modo silencioso. Você consegue ativar ou desativar o modo silencioso, utilizando aqui esta opção, aqui em cima da tecla para aumentar e diminuir o volume, você pode utilizar esta opção para ativar o modo silencioso ou desativar o modo silencioso neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.